Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que venha, então gente, eu quero primeiramente agradecer, quero desejar muito obrigado aos meus 100 seguidores queridos, obrigado por estar me seguindo, e assim vai, se Deus quiser o nosso canal vai crescendo, e estou muito feliz, estou muito feliz mesmo, e para vocês, eu dedico esse bolo de chocolate, que dá uma delícia, uma gostosura, gente, se Deus quiser o nosso canal vai crescer ainda mais, e quero agradecer a todos do fundo do meu coração, por sempre estar assistindo os meus vídeos, estar dando like, estar gostando, isso é muito importante, eu estou vendo a participação de muitos, alguns me mandam mensagem de carinho pelo Face, pelo Instagram, pelo Twitter também, eu fico muito feliz pelo carinho que vocês estão tendo comigo, e eu quero cada vez mais poder retribuir esse carinho enorme para vocês, e agradecer do fundo do fundo do meu coração, Então, cada um que está me seguindo pelas mensagens de carinho, e se Deus quiser, agora vamos cada vez mais crescer, isso é importante, né? E mais pra frente vamos ter encontrinhos, e outras coisas a mais, tá, gente? E eu quero mandar um beijo para cada um de vocês, tá? Um super beijo mesmo, dedico esse bolo para vocês também, é uma coisa simples, mas a simplicidade é de coração em tudo, tudo que eu faço, tá bom, gente? Então, mais uma vez, um super beijo, tá? Fiquem todos com Deus, se Deus quiser, até o próximo vídeo, beijo, tchau!